Bom, esse vídeo aqui, eu não sei se eu vou publicar, se eu não publicar ele vai ser um recado de mim pra eu mesmo. Dia 20 de abril de 2022, acordei de manhã, meu canal tinha sido hackeado e tinha uns criminosos fazendo uma live no canal. Vai gravar vídeo, vai fazer a gente rir. Cara, como é que eu vou fazer o povo rir se, pô, minha vida vira de cabeça pra baixo, é toda hora uma perseguição do cacete de todo mundo aí querendo me destruir, meu irmão. Eu vou fazer um B.O. na polícia, um boletinho de ocorrência na polícia. O gangster lá, gospel, estão pagando vocês, como é que vocês chamam o apóstolo Arnaldo, né? Pra contradizer tudo aquilo que eles disseram. Se vocês estão recebendo grana, né? Todos os meus vídeos tinham sido privados, os criminosos estavam fazendo essa live. Eu consegui recuperar o canal, a senha, troquei tudo, tirei a live dos caras do ar. Já tava configurando o canal novamente, quando o YouTube me bloqueou e tirou o canal do ar. Eu fiz um apelo pro YouTube voltar com o canal. Expliquei toda a situação e agora eu tenho que esperar. Mas eu preciso fazer esse vídeo pra desabafar, porque não ligo de mostrar o quanto eu tô cansado. E o quanto tá sendo difícil, porque talvez eu vendo isso, vai me ajudar de alguma forma a saber que dificuldades a gente passa e a gente supera. Eu vi que uma vez numa cena de um filme que a vida não é sobre o quanto você aguenta bater, mas sobre o quanto você aguenta apanhar. E eu tenho tomado muita porrada, muita porrada. Eu saí do Brasil, vim pra Portugal pra não ser assassinado no Brasil, pra não ter um filho sequestrado. Pra não sofrer uma tentativa de homicídio, tomar uma facada, uma coisa do tipo. E aí a gente se endividou, vendi tudo dentro de casa pra vir pra Portugal. Aí roubaram os fios de luz da minha casa no Brasil, pela segunda vez, cara. Fio de luz, velho, fio de luz. Aí, de repente, Facebook... Ah, não, você tá em Portugal. Em Portugal, Portugal não monetiza os vídeos. Tirou o meu dinheiro. Mas na Europa inteira. Portugal não. Putazado, caralho. Aí, beleza. Vamos fazer o YouTube crescer. Aí me dediquei. Pô, galera entrando pra ser membro. Trabalhando pro canal crescer mais. O canal voltou a crescer. E aí eu consegui tirar os documentos aqui pra que eu possa voltar a fazer show. Tava todo animado pra fazer show. Tinha recebido a placa de um milhão de seguidores, tá? Pô, felizão. Acorda de manhã. Meu canal invadido por criminoso. E aí, eu que sofri ameaças de morte, tanto em comentários nas minhas redes sociais, também até por e-mail, tá? Coincidentemente, tive shows que foram censurados. Vocês viram aí, né? Diversos shows censurados, principalmente lá na região dos lagos, né? E tudo mais. Coincidentemente, né? Sofri uma tentativa, entre aspas, de assalto no Rio de Janeiro, né? Onde foi efetuado dois disparos e a gente conseguiu fugir. E agora, coincidentemente, o meu canal, há poucos dias, foi hackeado por uma rede internacional. Hackers especialmente treinados. Gente que sabia o que tava fazendo, que o antivírus não detectou. Hackearam o meu canal e transmitiram uma live de criptomoedas ilegal, golpe de criptomoedas. Fazendo com que o meu canal fosse banido do YouTube. Porque o YouTube achou que era eu que tava transmitindo aquela live. Porque eles estavam usando as minhas credenciais. Bom, pessoal, dia 22 de abril de 2022. Dormi muito mal essa noite. Sonhando o tempo todo com esse negócio dos hackers, do canal. Ou acordando pra verificar se o YouTube tinha respondido meus e-mails. Enfim, foi muito difícil. Mas acordei de manhã, vi as mensagens de vocês. Teve gente até que fez doações. Então, eu coloquei a cabeça no lugar. A gente não pode se desesperar. Beleza, estamos sob ataque. O que que nós vamos fazer? Nós vamos reagir. Tô tirando prints de tudo. Pegando os prints que vocês mandaram pra mim pelo Telegram. Eu vou fazer um BO na polícia. Um boletim de ocorrência na polícia. Pra denunciar isso daí. Porque tem que ser feito mesmo. E até porque pra mostrar pro YouTube que eu tenho provas de que nós fomos atacados. Tá? E eu andei pensando. Falei, cara, eu não vou desistir. É muita gente que gosta de mim. E mais do que nunca, eu preciso do apoio de vocês. Se tiver que reconstruir o canal. Se tiver que mudar de plataforma. Nós vamos fazer isso, tá? Conto com o apoio de vocês. Vamos pra dentro desses caras. Não é porque a gente tá sobre ataque que a gente também vai ficar deitado no chão, não. Vamos levantar. Vamos correr atrás. Porque a gente vai voltar. Beleza? É isso aí, galera. Hoje é dia 22 de abril de 2022. Agora pela manhã. Recebi um e-mail do YouTube. Eles reativaram o nosso canal. Tô muito emocionado e muito aliviado também. E espero que a gente não seja hackeado novamente. Obrigado, YouTube. Obrigado. E aí, galera. Arnaldo Taveira aqui. Tô fazendo uma caminhada aqui pra dar uma desestressada. Depois de tudo que aconteceu. E comecei a raciocinar uma coisa. Esses youtubers aí. Esses humoristas que estão com muito dinheiro aí, né? Que fazem um humor. Hum. Não diz nada com nada. Uma bobeirinha. É, minha mãe não sei o quê. Ah, meu pai não sei o que lá. Aí toma ele patrocínio. Porra, dinheiro pra caramba e tal. Ai, tô em depressão. Tô em depressão. Sei, quero parar. Tô em depressão. Fica bilionário. E fica em depressão. Foda. Aí eu, que, pô, faço um humor, que mexo com o assunto, que pouca gente tem coragem de mexer, que é religião, que fecha as portas pra muitos patrocínios, fecha as portas pra emissoras de televisão, porque esses aí, esses humor Nutella aí, isso daí vai na Record. Você acha que eu pisaria dentro da Record? Será? Não, né? A única emissora que eu não poderia ir é na Record. E muitas outras também, às vezes, tem patrocinador que mistura, misteriosamente, fala, ah, não, se esse cara vier aqui, a gente vai retirar o patrocínio do programa, né? Tem hora que tu dá umas piradas. Tu tem que ir pro meio do mato, tu tem que encher a cara de cerveja, tu tem que pedir a Deus uma solução, tu tem que procurar os amigos, tu tem que procurar os fãs, porque tu fica desnorteado, velho. Agora, porra, eu fico pensando, por que eu não fiz igual esses caras aí? Humorzinho boboca lá de palhaçada e tá aí com milhões. Estou triste. Não tenho motivos pra sorrir. Tem um iate, tem um avião. Porra, comprei um apartamento novo. E eu andando de carro velho até hoje. É a vida, bicho. É a vida. Vamos lá, vamos seguir.